Então, Dós, que realmente seja o primeiro grande jogo nesse sabadão do CBLOL, ainda, claro, tem a rodada de amanhã, mas agora a CNB contra a NTZ, como a gente falou anteriormente, a CNB realmente, digamos assim, numa boa fase, porque querendo ou não, um time que estava vindo com apenas uma vitória, semana passada ganha dois jogos, inclusive um contra o Flamengo, e aí a NTZ voltou para a formação campeã e também conseguiu uma boa vitória. O que é mais promissor dessa CNB é que o Melon até comentou, né, tiveram os problemas de déficit do Flamengo, mas a execução da CNB foi muito boa, tomada e decisão da CNB foi sensacional, e era o que todo mundo pedia, porque a CNB tinha bons early games, jogava bem, tinha pontos fortíssimos, e o ponto fraco era que eles se perdiam com a vantagem que tinham, não sabiam terminar o jogo, etc. E contra o Flamengo, semana passada, eles executaram. Então, se essa CNB continuar arrumando isso, continuar melhorando isso, se torna de novo um time de semifinal, como foi na primeira etapa. Bora lá, então, meus caros amigos, Pixi Bans na telinha, CNB contra a NTZ, CNB lá na esquerda, equipe azul, NTZ lá na direita, equipe vermelha, os Bans, por enquanto, Azir e Karma, realmente, né, já tentando tirar uma das forças do AVE, tentar escalar um pouco o jogo aí na NTZ. Do outro lado, a Karma, que, mesmo com a mudança, né, continua sendo aí, realmente, uma campeã extremamente forte. É, o Nerf, na inspiração dela, voltou, na verdade, né, eles tinham buffado, aí eles reduziram de novo a velocidade, então, acabou que ainda continua com um kit muito bom e muito forte. Olha só, no Reach Rivals, né, da Asa, foi o 9.13, e aí são os únicos números que nós temos aí desse patch, que foi o competitivo. E passando aqui, os campeãs que estão com mais de 90% de presença, pique ou ban, Irelia, Sejuani, Atrox, Lux e Karma, né, de baixo pra cima, do quinto ao primeiro. Então, você vê que não mudou tanto. É, diferente do Reach Rivals de NA e EU, que eram piques mais, não trolls, mas piques diferentes, mais brincadeira e tudo mais, no lado da LCK, LPL, né, o pessoal tá no tryhard ali, o VCS também, o pessoal tá no tryhard ali, então, tão conseguindo, pegando, fazendo composições bem interessantes. E repare os manos, ó, como a gente falou, Karma, banida, né, Atrox, Sejuani, banida, Irelia, banida, só passou a Lux, só que como primeira escolha, a Yumi é selecionada pela CNB. CNB já quer uma garantia de uma suporte que traz bastante dano pra rota inferior, muito sustento, com muita cor em ultimate, que além do dano que dá, né, todo o controle de grupo é muito bom, e a devolução é a Lux, porque se travar essa Yumi, se parar, lembrando que a Yumi, ela sofreu uma mudança no patch 9.12, que a única coisa que travava ela era um knock-up, ou um knock-back, né, era esse controle de grupo. Agora, qualquer coisa que interrompa ela, trava no meio do W dela ali. Números do Chine, né, segundo lugar na porcentagem de dano entre os caçadores, ouro por minuto também, e o farm aí por minuto de 5.5. Chine, que realmente é a grande engrenagem desse time, né, que tenta trabalhar realmente pra acelerar o jogo. Um bom jogador, que quando tá numa fase boa, quando tá num bom jogo, ajuda muito a INTZ a vencer a partida. Em farm por minuto, de status, nós temos 12 caçadores, né, 12 jogadores que já passaram pela 7, ele tava em oitavo. Então, em farm por minuto, ele não tava tão bem assim. Mas o resto tá muito bem, e é sim um dos principais jogadores, se não o principal jogador, pra INTZ ter sucesso. Gosto muito dessa sinergia, porque você tem Olaf e Yumi no mesmo time. Então, o que acontece? Lux não para, Gragas não para, né, você não sofre controle de grupo no Ragnarok. E aí, Yumi tá auxiliando o Olaf ali, dando escudo, vida, mais dano. E o Aslan vai aí com um campeão que cada vez se torna mais assinatura dele, que é esse Kork, né. Ele já tinha Zoe, era muito conhecido pela Zoe, e agora também vem trazendo o Kork. Detalhe, é um bom Kork. É um ótimo Kork, ele sabe jogar, ele já trouxe na primeira etapa também. Zoe e Kork são os seus dois principais campeões disparados, então vem com essa escolha. Agora o Yumi vai mostrando ali um Vel'Koz, quem sabe pegar o Yasuo já pra combar com esse Gragas? Não, vai de Ezreal mesmo, fazendo aí Ezreal Lux na rota inferior. Essa Lux pode ir pra rota no meio também, né. Também, exato. Pode surpreender aí o time da NTZ, e continua deixando essa equipe um pouco mais flex aí, pra uma surpresa. É, interessante. Essa taxa de escolha do Ezreal é 17,5%, mas taxa de vitória é 57%. Então é um campeão que até aparece pouco, mas quando aparece, tem uma taxa boa de vitórias. Ban agora na Sivir, pra, claro, negar aquele copo, Sivir e Yumi, que é extremamente poderoso também. Grande forte. Então é um melhor tirar. É, o PBO que tá voltando a jogar aí com os seus atiradores, né. Ele que passou por Yasuo, passou por muito tempo um Sona, mas ainda tem a Zaya, a Sivir, Tristana, a Kaisa, como seus principais campeões. Tem uma Caitlyn que pode vir, né, com a Yumi. Você tá em toda a distância da Caitlyn, com todo o combo a distância também da Yumi, pra colocar a pressão, pra tentar ter uma rota um pouco mais forte, e tirar esses views aí da jogada. Ryze retirada, porque tem um Inve do lado, ele ficou bem conhecido pelo Ryze, ainda mais depois da final da primeira etapa. Nove segundinhos, o INTZ vai finalizar os seus bans agora, tentar fechar aí o que pode ser tirado da composição da CNB. E o último ban foi vários. Perfeito, né, negando, então realmente, né, o foco no PBO, o foco nos atiradores. Vamos ver o que vai tentar realmente apresentar, se ele força de novo aquele A, apesar de que, vamos ver como é que seria essa sinergia junto com a Yumi, ou não, vai pra um atirador de ofício. Também perguntas aí a serem respondidas quando voltar aí esse pique da INTZ. É, o time da CNB gosta bastante desse estilo de jogo. A Ashe sofreu um buffzinho, é um campeão que poderia também ser viável, ser interessante. Contra a PEN, a CNB fez algo parecido, eles colocaram um caçador com muito dano na selva, que era aquele Kain, do Mukyo, colocaram um cork na rota do meio e não usaram atirador na rota inferior. Porque aí eles já tinham um cork, e eles estavam com bastante carry, tanto na selva quanto no meio. Aí os dados do PBO, 3.2 de ama, 23.2 de porcentagem de dano, e o sexto em ouro, aos 15 minutos, menos 714. Só que lembrando, três jogos de Sona, né? É. Então isso acaba ali, assim, isso. Deixando os dados um pouquinho abaixo do normal. Mas olha só, Draven com o Yumi, uma arma dupla realmente bastante forte. Já vimos o Draven aqui, na mão do BRTT, né? Que deu muito certo aí, então, 100% de vitória. Aparecendo agora, dessa vez, na mão do PBO. Uma rota inferior, com muito dano, muito simples no começo de poder ser executada. Yumi e Draven, né? Os dois vão bater bastante, vão acabar atrapalhando bastante a vida desse Ezreal. Vamos ver como a NTZ vai se adaptar nessa rota inferior. Só lembra, né? Que a NTZ tem Lúcia e Z, né? Verdade. Vamos aprontar aí. O que a NTZ vai aprontar agora com esse Ezreal? Vamos esperar o último pick, então, pra ver como eles vão se organizar nesse draft, com muitas coisas flex, e aparecer a LeBlanc agora, pra ficar na rota do meio. Vamos escutar a CNB? Para. Pode ser... Ah, sei lá. Mano, é bem de boa pra tu, né? Pô, isso é que acontece aí. Só, dá um cuidado quando você gastar seu win no nível 6, tá ligado? Que ele tem... Mano, eles não tem range na gente, Poblito. Se você usar o win no W da LeBlanc, ela não tem dano pra te matar, tá ligado? Ô, Duplo, você vai fazer AP ou AD? Tô pensando. É, porque, tipo, talvez AD você ganhe dele, véi. Eu tô pensando no bot, no bot, tipo, o Nico AD ganhava, tá ligado? Só que ela tinha um suporte pra... Tá aí, então, time da CNB, tentando também discutir e imaginar como seria esse draft da NTZ e como essa Nico vai jogar na rota superior. Vamos escutar aí, NTZ, agora. Eu acho que é muito bom esse jogo, Bruce. Quando eu der 14 minutos, assim, e eu pegar um item, a gente suave, velho. Você fica com a Nico, que você vai se topar ela e eu vou que eu arregaço ele, velho. Ó, rapidamente, rapidamente, antes de eu sair, tá? A gente tem duas sides fortes, praticamente, certo? A gente joga muito bem na visão das duas sides. Então, Diogo, se você não conseguir engajar a mid, eles não tiverem dando bobeira no mid, e a gente tiver aqui vando, não tem problema, certo? Os assides, a gente precisa ver quem tá na side aqui. Tá ali, ali mesmo? Eu escutei errado a Nico, mas interessante a escolha de Lucian pra fazer o matchup com a Nico na rota superior e já imaginando que vão inverter, fazer uma inversão, deixando o Mills depois, né? Um pouco mais seguro. A ideia de ter esses atiradores, de ter mais carries também na composição do time da INTZ. Um time que acelera, né? Um time que joga rápido. Você tem uma Leplank, você tem uma Lux com o Ezreal, sabe? Um time com 15, 20 minutos com o Lucian. Vai tá muito forte pra rodar esse mapa. Foi puxar os números do Lucian, né? Nesse ano. Na temporada de Privavera, né? Pro Hemisfério Norte, a gente teve a presença de Lucian em nove jogos no topo. Acabou tendo só duas vitórias. Mas, curiosamente, um dos jogos é do Weiser. Uma curiosidade que ele hoje joga pela equipe da Kabum foi contra a Kenny, mas nenhum jogo contra a Nico. Então, realmente, fica a curiosidade aí. Como é que vai ser esse... Ou como é o matchup de Nico contra a Lucian? É, escolha do time da INTZ. Vamos ficar de olho, então. E nessa etapa, né? Ao redor do mundo, nenhum jogo de Lucian topo. Esse é o primeiro. É o primeiro, então. Tá aí. Essa é a Nico fingindo ser o Olaf. CNB lado azul, INTZ lado vermelho. Na tela, a votação da torcida. A vantagem na hashtag da GolNTZ contra a hashtag GolCNB. Continuem utilizando junto com a hashtag do CBLOL lá no Twitter. E o Aslan tá aí, ó. De mãos dadas com o Hulk nesse começo. O Hulk veio de exaustão e curar. E cometa também, então, pra causar ainda mais dano nessa rota inferior. É, e por curiosidade, ah, então quais foram, né? Os matchups na época, né? No split passado que ele apareceu esse lúcio. Foi contra Kaylin, Gameplank, Jace, Camille, Ryze e Urgot. Mudou muita coisa, né? Urgot não tava mais sendo utilizado. O Ryze e Jace foram banidos nesse jogo, mas enfim, não viria o caso. Mas o meta deu uma pequena mudada. Alguns campeões aparecendo a Nico, mesmo ganhando muita prioridade. E tá aí o do Clô tentando enganar todo mundo que é alto campeão. Invasão do time da... Já tinha sido, né? Uma invasão do CNB. Colocar uma sentinela. A sentinela foi vista. Tentei dois hits ali por parte do time do INTZ. E agora eles vão só começar. O time vai começar pelos lobos. Perfeito. Então, início de selva feito. Enquanto a outra partida, né? O Freire vai iniciar pelo... Ele foi pelo azul mesmo. Tá aí agora no detalhe. Rota inferior. Muito curioso pra ver realmente como que vai desempenhar o papel o PBL e o Hulk. Porque como a gente falou, tem muito sustain, tem bastante dano. Inclusive esse Draven, vão ver até se realmente parte pra uma sedenta. Óbita por um primeiro grande item, mas focada no dano bruto, né? Já que já tem um sustain muito bom da própria Yumi. O Polk, a gente sabe. É realmente ali o tempo inteiro. É chato. Mas em contrapartida, o Redbird tem uma Lux também. Devolve esse Polk. Acho que no Polk é ainda mais chato da Lux e do Ezreal, né? Tudo bem que o Ezreal é um pouco mais difícil de acertar, porque ele não pode ter os minions. Mas o da Lux é muito mais fácil com a singularidade. É isso. Só que o problema pra Lux é que se ela for pra frente, pra dar o ataque básico, pra estourar a passiva, ela vai tomar muito dano e não sei se vai valer a pena. Então, é por isso que o Redbird pode encontrar um pouquinho de dificuldade. E aqui na rota superior, o Thay já mostrando o porquê desse Lúcia contra o Nico. Doze minions farmados contra quatro. O Duclou veio mais pra AP mesmo. Ele tava pensando em vir com ela um hit, né? Mas acabou escolhendo uma Nico mais AP pra jogar contra o Thay nessa rota superior. Perfeito. Você tira ela já posicionada o Thay. Acaba revelando ali realmente o início da selva do Olaf pela parte superior, né? Já que já foram limpados os campos. Ele tá partindo. Aparentemente vai pra um full clear aqui, o Freire, né? E o Chine também. Tá agora nas aquaminas, mas também limpou a parte de baixo inteira. O foco agora do Aslan aqui é só tentar manter o Envy travado. Farmar também o que ele pode. É um tempo muito diferente de um Kork contra uma Leblanc. O Envy pode dar muito um hit até mais rápido nessa partida. Enquanto o Kork ainda vai ter todos os problemas de ter o primeiro grande item, principalmente. Aqui na rota inferior, PBO, tá aí. Toma um Q, mas ele acerta também. E os dois estão de kleptomancia, né? Então acaba que vale a pena pros dois ali conseguirem acertar hit um no outro. Pega bastante ouro, pega bastante item. É muito forte, tanto pro Draven quanto pro Israel. Aí o Envy já debaixo da torre. A gente tava comentando já no pré-jogo, né? Essa questão, né? O Envy da primeira etapa aparecer na segunda etapa, né? Que realmente desempenhou um bom papel na grande final. Foi o destaque. Jogo demais, aquela grande final contra o Flamengo. Mas nessa segunda etapa do CBLOL, a gente tá sentindo um pouco falta dos jogadores. E a gente não tá vendo aquele desempenho parecido do que foi da primeira etapa, né? É, acho que toda a NTZ, depois de ser campeã, a gente esperava uma NTZ dominante, como foi na final, na maioria dos jogos, né? Tanto que foi por isso que acabou vencendo. Mas eles voltaram a ser uma NTZ muito parecida da primeira etapa do 880, mas principalmente, como você falou, mecanicamente e individualmente, o Envy um pouco abaixo do que todo mundo queria. Aslan continua tentando pressionar o Envy aqui nesse começo. Uma onda de minuto muito boa ali pro Aslan. O Envy tem que tomar muito cuidado na hora de ser agressivo. Ótima sentinela do Hauke, usando o limite do pixel que ele consegue pra deixar a sentinela ali na moita e não ser gancado cedo por esse Gragas. Interessante, né, do Mews e Redversidade com esse exelux, que é isso, o farm. O Draven não consegue abrir tanto, né? Diferente de outros jogos que a gente já viu quando tem Draven na rota, que ele consegue pressionar o adversário, abrir uma vantagem de farm imensa, criar o primeiro grande item muito rápido, né? Comprar esse primeiro grande item. E aí a rota inferior adversário realmente se sente acuada, não tem muito como forçar porque o Draven tem muito dano. Aqui não, eles estão formando de longe. Se ele pôr pra frente, ó, também ele vai acertar da lentidão, ó, o Mewsai, ótimo escudo do Redbert, né? O trabalho do Redbert no momento tá sendo o guarda-mana pra ficar dando escudo quando ele sabe que vai tomar o poke. E o Esvil ele farma de maneira bem mais segura a longa distância, né? Diferente se fosse outro... opa, enrole o Hauke. Se fosse um outro campeão que não tem toda essa segurança. O Thay vai sair novamente, segunda movimentação do Thay. Visto. E o Freire dá informação pro time. Muitos pingues do Freire em cima desse Gragas do Chine. Aquela sentinela deve ter dado visão, né? Porque os pingues foram certinhos ali. E essa sentinela de baixo agora também vai dar visão, pronto. Pingado até pra tomar cuidado. Todo mundo sabe onde tá todo mundo. E o primeiro dragão do jogo já nasceu infernal, vamos ver, né? Você vai ter uma disputa, uma briga por ele, por ser um dragão tão importante. Chine mais uma vez aí sendo visto pela sentinela da CNB. Por enquanto um jogo muito calmo. Vai fazer a primeira volta à base agora o PBO. Então já vai adquirir ali, vamos ver, né? Pra onde que ele vai partir com o primeiro grande escolha. Ele que tem um cronômetro também, né? Das suas runas, né? Foi pra Cleptomancia. E olha só o encontro entre os caçadores. O Freire ainda tenta virar. O Chine ainda tenta sair. Por enquanto perde bastante vida o Freire. Mas ele ainda pode trabalhar no dano. Incendiar em cima dele. E tá lá! Força de Blood nas mãos do Envy. O Aslan tinha que ter tentado ajudar um pouco. Mas o Envy pegou o level 3 e foi pra cima. Exato. Tá aí que causa muito dano contra o do Glow. Mas ele vai conseguir sair com vida. É, o Aslan tinha que ter tentado ajudar. Porque o Freire tava na vantagem. Depois que o Chine deu todo o combo. Não tinha mais o que o Chine fazer com o Gragas. E ele tava tomando ataque. Ataque básico. E todas as skills ali do Freire. E o Aslan deixou o Envy rotacionar. Porque tava, lógico, era mais perto pro Envy. Mas, sabe, não pressionou. Não deu uma habilidade. Não tentou tirar ou assustar pra poder proteger o Freire. Lembrando, o Olaf é um campeão que trabalha bem com menos vida. Agora, encontrou. O Aslan já tinha que tá descendo aqui, ó. Já tinha que tá descendo aqui antes. Aí ele deu um ataque. O Freire passou. Ele tinha a Valkyrie. Ele não utilizou a Veil. Tudo como. Teve o Flash. Não sei. Também, né? Se desse uma Valkyrie agressiva. Tentasse tirar e proteger ali. Poderia atrasar um pouco do Envy. Ou punir o Envy depois do Flash. Exato. Pelo menos, assim, perdi o companheiro. Mas, posso tentar alguma coisa em troca, né? E agora, Dragão Infernal. Tranquilamente feito pela equipe da CNB. Mesmo diante da situação do First Blood. Como a gente comentou. Importante buff. Então, mais dano. E olha o Duclos. Flash defensivo. Quase foi eliminado pelo W do Lucian. E o Ty também gastou o Flash. Mas a gente vê. O Lucian realmente pressionando essa rota. Pressionando muito. Não deixando a Nico do Duclos jogar. Um bom trabalho do Ty. Já tava de alfange, né? Então, primeiro B do Lucian de alfange. A Nico não tinha nada na rota. Ele só foi pra cima. Usou alfange. Gastou o Flash. Forçou o Flash do Duclos. Vai colocando ouro. Vai colocando vantagem na mão desse Lucian. Como você falou. O Dragão foi muito importante. Draven Cork. Os campeões que usam muito bem. Até mesmo o Olaf, né? Que usam muito bem esse bônus de Dragão Infernal. O Envy agora um pouquinho na frente. E o Mi pega. Gastou exaustão. Consegue pegar o pezinho no PBO. Vai sobreviver. Mas a gente viu o problema, né? De gastar o feitiço, né? E foi aquilo que eu comentei. Não pode. Nossa, olha esse gano. Uma espada do GPC, né? O PBO tá com uma espada do GPC. E o Hawk tem que tomar muito cuidado. Ele não pode ficar tanto tempo fora, assim. Ou ficar na cara de uma Lux. Fora do Draven, né? Tem que usar o kit da Yumi. Ficar ali do lado. Coladinho no PBO. Mas aparentemente a gente vai tentar evitar a volta base aqui. Exatamente. Draven não vai voltar. Pelo menos não agora. O Ty mais uma vez colocando aquela sentinela avançada. Reparei, né? Aqui no topo ele sempre avança a onda de minions. Então o Ty pode sempre descer e controlar essa parte do mapa. É, mas dessa vez ele foi com a onda lá na torre, né? Ele foi porque deu recalto do Klo. E quando o Klo deu recalto, depois de quase ser eliminado. Ele acabou indo e deixou a onda ao seu favor. Lá próximo da sua base. O que é até bom pra ele, né? É, já que ele já tá na vantagem. Ele não precisava empurrar. Senão ele ia perder uns minions à toa ali. O Freire. Acredito que ele deduziu que como já tinha um azul vivo. O Olof ia ficar subindo pra dar o azul pro Kork. É até bom que ele deixe a rota agora perto da torre dele. Pra evitar o gank do Olof. Também. E da zona. Ele consegue controlar e negar ainda o máximo de farm possível na mão do Duclo. Bom trabalho do time da NTZ nesse controle. Ele tem quase mil de ouro total. Por conta do First Blood farm, principalmente. Topo bem à frente. No meio, tudo igual. E entre os atiradores, tudo igual também. Os dois tem kleptomancia. Ponto pro PBO. É que ele vai estacando. Ele vai conseguindo os stacks do Draven. Se ele pegar um abate. Ele já tá quase, né? Fechando a sedenta também. Isso é muito importante pro Draven. É, e tira aquela dúvida, né? Será que vai pra mais sustain? Ou realmente fecharia aquele primeiro grade item focado um pouco mais de dano bruto? E vai realmente pra sedenta por sangue? Gosto, né? Porque você cria uma quantidade de vida extra, digamos assim, por conta da cura muito grande. E ainda tem o curar da Yumi, né? Então, é difícil matar esse Draven, hein? É o curar do feitiço e o curar das habilidades, né? Exato. Então, é bem chato. E é sedenta. É bem complicado mesmo. Um corta-cura pode fazer muita diferença na das trades. O Mills foi pra trás, recorreu até o escudo do Redbert, com medo desse All-In, sabendo da força. O Ezwin ainda não tem nada e o Draven já tem uma GPC com o Settler. Então, não tem, no momento, nenhuma trade pra ser feita. A primeira carga do Cork e do Aslan utilizada acabou não dando muito certo. Ele voltou ali na rota do meio, só pra farmar mesmo. Espera aí, provavelmente foi um desfessor pra cá ligação. Nossa, quase roubou aqui o Redbert. A gente ficou com 10 de V do Aronguejo, mas acabou ali que realmente o dano do Freire foi mais rápido. Próximo Dragão, a gente já pôde ver, né? É mais o Infernal. Então, assim, olha a questão do Dragão e, principalmente, o controle da parte inferior do mapa, que, aparentemente, vai sendo melhor pela CNB, né? A gente vê no topo, realmente, uma superioridade do Thay. Inclusive, já houve 19 minions na frente, levou essa primeira barricada. Mas, na parte inferior, quando, mesmo após sofrer o First Blood, a equipe da CNB, eles ainda conquistaram o Dragão Infernal. O foco de sentinelas da CNB foi todo na parte de baixo, com o Olaf fazendo um bom trabalho, com o Hawk saindo na hora que podia sair pra colocar a sentinela, você diz tudo, né? Essa rota inferior com muita pressão da CNB, com a rota superior com muita pressão da NTZ, a rota do meio é tudo igual, né? Então fica... Por isso que não acontece nada, né? Você não tem ninguém com vantagem na rota do meio que pode transferir. E se os dois caçadores também não aparecendo, não estão colocando muita pressão, por isso que o jogo fica muito travado nas rotas. Tanto que os caçadores esqueceram do topo, tanto pela INTZ quanto pela CNB, do tipo, ah, CNB já sabe que tem a prioridade nesse momento... Perdão, a INTZ já sabe que tem a prioridade no momento com o Lucian, o Tyne, a todo momento empurrando, e meio que aceitará. Deixa o Duclo lá, vai ficar um pouco atrás do Favio, mas pelo menos a gente tenta criar prioridade nessa parte inferior do mapa que tá nascendo nos dragões tão importantes. Duclo tá com o capítulo perdido, fazendo um pouco de... Tem três biscoitos ali, né? Tá com um pouco de poder de habilidade também, mas do outro lado o Tyne já fechou a espada do rei destruído, o flash do Tyne tá voltando, e eles vão fazer a inversão. Envy foi pra rota superior, Tyne vem pra rota do meio, vamos ver se a CNB vai acompanhar essa inversão, após ali o primeiro item fechado. O Duclo já reconheceu, pingaram em cima ali do Tyne, e vamos ver se o time da CNB vai se adaptar ou vai falar, não, vamos comprar esse matchup. É, exatamente, né? Por enquanto a volta à base já é feita, lembrando que eles podem até se direcionar para o Dragão Infernal, a INTZ já iniciou o Aralto, então vai buscar realmente esse importante objetivo pra abrir espaço, pra tentar levar as barricadas, ainda tem dois minutos de barricadas, então daria pra usar muito bem esse Aralto, em contrapartida o dragão vai nascer aí em três segundos. Bom trabalho do Redbert, ele aproveitou o Ricaldo Mills, não tinha muito o que ele fazer na rota ali, deu roaming, foi pra rota do meio, ajudou o Tyne a quebrar mais uma barricada, então mais ouro na mão desse Lucian, Aralto feito pelo INTZ, em versão boa, timing bom e momento bom. E o Chine agora tem espaço pra dar advice do Clou, porque ele tem o burst do Envy. Ele já inclusive invocou o Aralto, não esperou, vai realmente utilizar no topo aquela história, né? Quer fazer o dragão? Tudo bem, vamos cobrar lá na torre. E vai dar ouro pro Envy. Vai dar bastante ouro na mão do Envy, 320 no momento, tem mais uma barricada que vai cair, então mais 160. E deve cair a primeira torre do jogo com barricadas, tudo pro Envy pra deixar essa LeBlanc forte. Olha, mas é perigoso, esse dragão ainda pode ficar pra equipe da INTZ, chegou, garantiu o Freire, ainda assim a luta estoura, Bebel tenta garantir a primeira eliminação, a torre do topo já caiu, Bebel continua atrás deles, gasta o flash agressivo, vai ainda agora o desengage por parte do Chine. E no fim, a INTZ opta pelo desengage, enquanto que a CNB queria brigar. Só que olha o problema, o Aralto ainda está vivo. E vai dar mais uma cabeçada, o Duclo não pode chegar, o Envy está na frente, tem um nível a mais, essa torre vai sofrer bastante, a INTZ quase conseguiu uma boa luta, o PBO estava muito forte e o dano do Dragão Infernal ajuda bastante ali naquela trade, e está aí, o Envy não deixando o Duclo clicar, e essa torre quase destruída. E no ouro, 2 mil de vantagem para a INTZ, só que 2 Dragões Infernais para a CNB, né, que não dá pra contabilizar ali nessa parte do ouro. Ouro na telinha agora, a gente vê uma grande vantagem no topo, evidentemente. Eu sei que não dá pra contabilizar, mas olha o Snowball da LeBlanc e do Lucian. O Lucian tem mil de ouro a mais, a LeBlanc tem mil e trezentos de ouro a mais, e eu acho que é isso que a INTZ está apostando. A gente deu muito recurso para esses dois carries que estavam na solo laners, tem mais experiência, que estão bem no jogo. É acelerar, a INTZ agora tem que acelerar esse jogo para esse Dragão não fazer mais efeito ainda na mão do Dream. É, porque a conta, né, é aquela, o Dragão Infernal, quanto mais o jogo se estende, é porcentagem, melhor para o time Kinect pagando esse tempo, né. Agora a gente vê a torre aqui da Rota Inferior quase destruída. Bebeu e Raul que vão acabar se reposicionando. Tem agora a centelha final do Hedbert. Ele vai tentar realmente segurar a sonda de Minus para não perder essa torre com a barricada, né, lembrando. Cairia a barricada junto, né, seria um ouro a mais aí para esse Draven. Draven este, que já está com 70 por sangue, já tem uma bota ali, mas não finalizado. O cronômetro, claro, alguns minutos já ativado. E no fim, não conseguirão levar ali junto com a barricada. Caiu as barricadas. É, eles esperaram o tempo certo, né. O Mills viu que a barricada ia cair, que não ia dar mais para perder a torre com a barricada. E agora a torre deve cair também, mesmo que o Mills não tenha teleporte, não está nem mais voltando para a Rota Inferior. Vai deixar o PBO com essa vantagem aí no farm. 140 contra 115, deixando o seu Draven gigante. O Draven tem 389 stacks já, viu, meu caramba? É, então, a hora que ele conseguiu uma bate, o Altair foi encontrado dando uma voltinha na selva, mas aquela voltinha segura, tranquila, sem qualquer risco. Acabou saindo ali tranquilamente e agora pode fazer aqui o vermelho também e o PBO. Como você comentou, né, tem uma certa vantagem por parte da INTZ, só que, ó, nas barricadas até que ser, olha, parecido, vai, 7x4. É, uma pequena vantagem para a INTZ, mas lembrando mesmo que tivemos o bônus da primeira torre para a INTZ, né, e as barricadas da INTZ foram muito mais focadas para um alvo só, para um campeão só, do que a da CNB, que a maioria foi dividida. Muitos pings, o Thay continua sozinho para destruir essa torre. É o Duclo que chega para parar, um level atrás. Dormin que já fechou a GLP agora o Duclo, pode ter um pouco mais de tranquilidade em afastar e não deixar o Thay chegar perto. É, e a gente veja duas Rex Drinker por parte da CNB. Uma no Olaf e outra no Cork. Realmente, não, você tem Gragas, LeBlanc, Lux, bastante dano mágico, né, é o dano prioritário, digamos assim, por parte da INTZ. Então, realmente vai se protegendo já a CNB. Pode sofrer o dive, ó, interessante, o Duclo, né, tentou ali enganar já os jogadores, ou melhor, o Sheen, ele vai segurando essa onda de Minus, o Duclo vai esperando, o Predador foi utilizado, vai acabar a qualquer momento, e com isso o Duclo, de repente, até ganha o tempo necessário para sobreviver. Mais ou menos, ele não consegue sair dali, ele deu o espaço, estava dando muita informação para a CNB tentar fazer alguma coisa, destruir a torre da rota superior, ultimate. Exato, o Duclo gasta seu ultimate agora também, tem o expurgo do Thay, ele vai tentar garantir a eliminação, chega agora mais um baguio, ele ainda tenta ganhar tempo, cronômetro utilizado, mas o Thay não está tancando a torre, e com isso o Sheen garante a eliminação. Bom timing do Sheen, atropelou ali o Duclo, não deixou ele sair do Zônia, a torre da rota superior vai cair, era o que o Freire tinha para fazer, estava muito distante no mapa, porém também vai cair a torre da rota inferior, com o abate na mão do Sheen, Aslan. Exato, foi enraizado, o Envy ainda tenta a garantir a eliminação, mas está virando muito dano no Aslan, ainda vai sair o Envy gastando o seu flash em incendiário, e o Aslan não tinha feitiço. É, e a Rex Drinker ajudou demais, o escudo da Rex Drinker não deixou o Envy finalizar, o tempo de recarga ali da LeBlanc também, ele não tinha muito o que fazer depois do primeiro combo, força o flash, um bom trabalho do Aslan na trade, mas o Sheen e o Thay querem mais, e será que conseguem? Olha, aparentemente, uma T2 então, para a conta da INTZ. 3, 2x2, libera muito essa rota inferior, vai mostrando que esse Lucien é eficiente, pelo menos o que se propõe a INTZ. Olha só o gol, vamos dar uma olhada, o Sheen pode sofrer esse abate, parou, está tentando sair agora, enraizado, o ultimate da Nico e o Sheen ficou para trás e pagou a conta. E já voltou, né, o ultimate da Nico, ele acabou de utilizar... Volta muito rápido, olha, um minuto, um minuto de ultimate é muito rápido o tempo de recarga, conseguiu punir bem, ficou avançado para destruir uma Tier 2, né, acabou atrasando um pouco o recalho e tem o replay da jogada do Envy com o Aslan, tem o combo incendiário, aí você tem a Hexdrinker segurando mais um Q, foi o que salvou, se ele não tivesse a Hexdrinker, tivesse tomado esse segundo Q do Envy, ele teria sido eliminado. E aí, a Hexdrinker e o escudo, o dano, o escudo mágico, acabou atrasando bastante o Aslan. Com certeza, e não só isso, né, como comentei o Aslan na hora, não tinha nenhum feitiço, em contrapartida o Envy, que eu sou os dois. Então você vê, né, que agora o Leblanc não está tão eficiente assim, para conseguir esse abate, né, esse 1x1 aí contra o Aslan. Dragão agora, mais um na conta, e nossa, olha os stacks do PBO, gente, 449. Se ele for iluminado, volta para a base de Goume no infinito. Vai ganhar muito ouro no próximo abate, a NTZ tem que tomar muito cuidado em não deixar, a CNB tem uma condição de vitória muito forte, que são esses dragões infernais, o tempo está passando, ajuda demais esse Draven, o Ty vai conseguir mais uma torre, pelo jeito, está todo mundo muito distante, por ser um Lucian, com as habilidades, com sua passiva, ele consegue, está aí, 4 torres a 2, para a NTZ, as duas de cada rota lateral já destruídas. E a do meio ali, persistente, né, está tentando se segurar da forma que pode. Por enquanto, 18 minutos de jogo, próximo dragão das nuvens, de repente, né, vamos ver como é que vai ser a prioridade ser desse dragão. Por parte da CNB, né, são dois infernais e um do oceano, então, tem dano, também agora tem um sustento interessante, se quiser manter um cerco, enfim, ganhar um certo tempo aí nessas trocas um pouco mais longas, apesar de que, né, o que traz a composição da CNB é realmente aquela luta veloz, rápida, que dure pouco tempo, porque você tem Draven com muito dano, você tem um Wolf que passa reto, anigo com o teammate, também com o primeiro ator de grupo, a própria Yumi. Cork, que tem um burst, né, ali, também, né. Então, assim, é uma luta, aparentemente, né, uma luta rápida, né. E do lado da NTZ também, porque eles têm o combo do Gragas, o burst da LeBlanc, o burst da Lux, mas o Lucian, que é mais DPS mesmo, o Exil também tem um combo bem legal, se ele conseguir acertar as habilidades. Trabalha mais um poke, né. É, trabalha mais um poke, mas se conseguir um W, né, com o Q, ele explode aquele alvo, ele dá muito dano em pouco tempo, o Lucian teria mais seu DPS, então, bom trabalho, as duas equipes vão ter lutas mais rápidas aí, mas no momento, grande vantagem de ouro e de mapa pra NTZ, né, quase 3 mil total, com quatro torres, somente duas da CNB, foco em mais um dragão que vai nascer ainda daqui 3 minutos. Exato. Então, por enquanto o jogo se acalma, nenhum time realmente busca aí um grande objetivo, o Paz não vai formando a parte superior, o PBO e o Hulk agora tem que segurar a rota do meio, essa tá um pouco mais difícil pra NTZ garantir a destruição, mas olha o Gragas pela parede, o Valentino queria chegar, o Predador foi ativado, tá aí agora com o hit da Toy, mas nada preocupante, o Spurgo utilizado, o Freire recebeu, aí o Mikose que o PBO foi eliminado. Olha, o Hulk confiou que ele não ia morrer mesmo, porque tem o curar, ele não utilizou e o PBO saiu com pouca vida, acho que vale um curar pra salvar esses stacks do Draven, viu, mas acabou que não deu certo. E olha o Freire agora encontrado, ele tem o Ragnarok, por enquanto não utiliza, foi enraizado pelo Envy, mas não vai ter nenhuma jogada um pouco mais agressiva. Lá no meio tem a Yumi e o Kork juntos, né, mas claro o Kork pode passar ali e usar a Valkyria, né, e sair aí com tranquilidade. Ele tá com a carga, né, então ele sabe que tá tomando uma regada, ele sai. Ele já utilizou, né, uma... Nossa, o teammate aqui do Hulk acabou não sendo tão bom. É porque o Hulk lutou quando o Adam tava na parte de cima, então ele lutou brilhando pra baixo. Aí quando o Adlan deu a Valkyria com a carga, acabou que o teammate ficou todo torto mesmo, mas serviu. Olha o dano que ele deu no Envy, né, que ele deu o combo também com um míssel grandão ali, né, que é esse aí, ó, causa muito dano. Passa a barraia sem de área, foco na torre, teleporte chegando do Thay, vamos ver como é que vai ser a aproximação, vai todo mundo ver aí em cima do Luci. Aparentemente sim, o teammate do Tine é pro desengage, parado o Freire que ainda tem o seu teammate finalmente utilizado, recebe a cura finalmente do Hulk, ele ainda assim tenta sair agora, e a CNB vai optar pelo recuo após o teleporte do Thay. A CNB tá tentando utilizar bastante desse poke, desse combo que você tem com o Cork, de um ataque, né, do Draven também, e até mesmo do que pode chegar da Yumi, esse cerco que não é dos melhores, mas é forte por conta do Cork, Yumi e Draven, e aí a CNB tenta uma vantagem de vida na hora de fazer uma trade. Só que qualquer controle de grupo que encaixe da Lux, do Gragas, eles podem ser eliminados. Então a NTZ tenta muito esse pick-off, já quase conseguiu duas vezes e forçou o flash do Freire agora e os feitiços do Hulk também. É, agora a gente vê o Yumi já limpando a parte superior. Barão vivo, né, então já pode ser um objetivo aí viável. Os dois times conseguem fazer esse barão com certa velocidade. Dragão das nuvens, né, ainda falta um minuto pra nascer. Vai passando pra parte inferior, acabou de gastar o teleporte. Também humilde, né, então não há esses feitiços, né, a favor da NTZ. E olha o interessante, o CNB tem três teleportes. Uma vez vocês vão tentar se distribuir aí pelo mapa, tentar buscar alguma torre eventualmente, já é um pouco mais avançado usando, usufruindo, né, desse teleporte de vantagem. Tô bom, com o teleporte do Dream aqui no meio, 540 stacks na mão do PBO, fechou o Gumi e acedem. Imagina se pegar os abates, né. Ele não pode pegar os abates pra NTZ. A NTZ não pode deixar isso acontecer. E do lado da CNB, é importante a CNB tentar criar alguma coisa pra deixar um abate na mão desse Dream. É claro, não é só o fator principal, mas ele tá, entre aspas, se ele não conseguir, né, não utilizando a sua passiva ali. Então ele precisa disso pra garantir o ouro e ficar ainda mais à frente dos seus adversários. Mas a NTZ, no momento, controla bem a visão, sai muito bem ali do perigo, que pode ser esse cerco e esse dano rápido que tem. Opa, Redbert pego. Exatamente, tenta a eliminação contra o Redbert. Ele ainda, ele já gastou, fecha o curar, vai ser pego. Quase que a reta da morte acertou. Ainda assim, a CNB acaba sendo cobrada. Double kill nas mãos do Mills. Foi ótimo pra NTZ. O abate não ficou na mão do PBO. E ainda o Mills pegou um double kill, porque deu um over. Ficou muito à frente o Freire. O Freire já não tinha mais, ultimamente não tinha, mas o flash que utilizou naquela última luta. E com isso, acabou pagando caro. Tinha que ter deixado pra essa reta da morte do Olo. Exato. Do Draven. Dá pra deixar. Do jeito que tava ali a troca, né? Dava, dava. Ele deu um ataque mais, onde não precisava. Porém, agradece a NTZ e reconhece muito bem que pode punir. Double kill acelera ainda mais o jogo do Mills. Com certeza. Esse EZ aí que tava só, por enquanto, farmando tranquilo. Nem tava exigindo esses abates. Mas já que falou, ah, já que tá aqui na minha frente, vou pegar, né? E garantiu, então, o Double kill o Mills. Vai crescendo o CZ aí, que realmente pode ser uma dor de cabeça para a equipe da CNB. Torre do meio finalmente vai cair. Então, quinta torre na partida a favor da NTZ. Lembrando que o dragão das rumas também já foi conquistado. Quarto elemental, né? O próximo do Oceano. Barão vivo, como comentamos mais cedo. Já pode ser realmente... Olha, será? A NTZ... É, não. Na verdade, vão resetar. É, eles precisam da recall. Eles não tem ainda todos esses passos. As duas equipes fazem o barão ali, tecnicamente, até bem rápido. A Pio é se sentinela. O Red Bat voltou. Tomou a lentidão. Gastou o flash. Foi pra cima o Olaf. Gastou tudo. E a Raid da Morte tava vindo. Nossa. A Raid da Morte tava vindo. Era só não ter dado mais um ataque. E aí, como o Halk ficou até fora do Olaf, ele morreu primeiro. Morreu antes do Olaf. Porque ele tentou posicionar ultimente, né? Por isso que ele saiu do Olaf ali. Acabou não dando certo, hein? É, ele foi pra cima. Mas pode voltar, né? Na distorção. É brincadeira, né? É um momento que o jogador de Draven... Nossa. O coração até para por um momento. Fala assim, não. Deixa o Abate pra mim. Por favor, eu preciso. Eu preciso. Estou estacado. Eu quero gastar o ouro. Olha, com o ouro que ele ia ganhar, ia encaminhar já o canhão fumegante. Com certeza. E é muito importante o canhão. Porque você percebe a dificuldade que o Draven tá tendo de chegar pra dar aquele primeiro hit. Que pode ser um crítico. Que pode ser um hit junto com o da Yume. Então, ele precisa desse canhão fumegante, sim. Fechou uma tab ninja. Agora, né? Precisa trocar muito mais esse dano que vai vir em cima dele aí. Já tem um cronômetro. E agora ele vai começar a construir o seu terceiro item. Perfeito. Jogo 4x2 em Abates. Vamos entrando na casa dos 25 minutos de jogo. Realmente, o grande objetivo no momento é o Barão. Mas as duas equipes não encontraram o espaço necessário pra forçá-lo. Ou pelo menos não querem nesse momento criar esse 5x5. A gente vê aqui a CNB esperando aí nasceu vermelho. Já vai deixar nas mãos o PBO. A Nico já fechou a nossa barragem diária. Inteligente, né? Da CNB de tirar do Covil, de fato. Poderia ser roubado, né? Esse vermelho. Eu não sei se eles viram que essa barragem tava vindo, viu? Não tinha muita visão. Não tinha nada. Só que ele foi caetando mesmo e o vermelho foi andando. Mas é importante deixar ali pro PBO. Bom trabalho do Redbert e do Mills. É que o Mills usou pra tentar roubar o vermelho agora. Mas o Redbert tá todo instante usando o seu ultimate pra não deixar... Nossa, foi enraizado. O ultimate tem uma ainda vão parando também. O Freire garante eliminação. Ninguém tá deixando os avatos pro PBO. Tava travado por ali, né? Opa, PBO. Olha o Predador utilizado. Ultimate do Gragas. Já saiu com o flash PBO. Ainda pode ser eliminado o Freire. Ele tenta voltar pra luta. Chega o Tiffa no flanco. Ultimate do Clou, mas nem deu tempo de ativar. O Freire e o PBO correndo. Teleporte chegando agora. Será que vai dar tempo? O PBO ainda tenta sobreviver. Vai chegar o Aslan. Tá forte esse cork. Mas não vai dar cara. Nossa, a barra escendiara passou. Ia eliminar o Freire. Mas o Freire já tinha saído o suficiente. É, agora só o Aslan pra defender essa rota do meio. A Yumi vai ficar com ele. O time da NTZ é obrigado a recuar. Mas uma boa luta da NTZ. De novo, o time da CNB consegue pegar o Redbert. Punir o Redbert. Mas a NTZ tá lá pra não deixar a morte do Redbert sem vão. Acho que o grande ponto das equipes tem que ser esse, Tobô. Tem que cobrar. Você não pode perder o seu parceiro ali do nada. Você tem que cobrar. E o time da NTZ tá fazendo isso muito bem. Fato, né? Porque sempre que o Redbert morre, pelo menos, não cria uma vantagem pra equipe da CNB. Não é realmente... Por exemplo, cobraram no do Clover. Sabe? Forçaram feitiços. Flash do Draven, gente. Flash do Freire. Flash do Draven e feitiços do Hulk. É, pode fazer muita falta. Sim, vai fazer. E o time da NTZ sabe disso. O Flash do Gragas do Chini tá voltando pra ele dar o combo, né? De barrigada com o Flash. Redbert pegou novamente. Exatamente. Vão tentar eliminar isso agora. Será? Será que o BBO consegue? Ele ainda tenta. O Asa garante eliminação. Teleporte chegando. O Thay garante o primeiro abate para a NTZ. O BBO agora vai ficar pra trás e vai perder os stacks. Dá um pouquinho nas mãos do Thay. De novo, mais uma tentativa de pickoff em cima do Redbert. Pela terceira vez do jogo, a NTZ pune. A NTZ não deixa a CNB sair com o abate em cima dele. Então, um bom trabalho. Chegada do Thay. Todo o combo. 7x4. A NTZ com a vantagem. Com Freire e o PBO eliminados. Parecia que ia pro Barão, mas decidiram não fazer no momento. Exato, né? Podem aproveitar porque o caçador tá morto, né? Seria uma oportunidade. Não ter que realmente disputar ou golpear. Mas como você falou, meu caro amigo, já vão recuar. Estão buscando do Klo, o Aslan e também o Hulk. Mas não encontraram. Eles conseguiram sair aí com certa facilidade. É o foco em defender, em segurar essa torre da rota do meio. O jogo tá um bom tempo meio que arando, né? Tá todo mundo na rota do meio. Aqui. Aí comam pra um lado. Tentam dar um pickoff no outro. A gente vê pouco domínio das rotas laterais. Tentar controlar as torres, objetivos. Passou a reta da morte. Deu visão. Sabe que tá no Barão. Barão iniciado. Acho que nem você vai recuar, hein? Parecia que tava todo mundo saindo ali do Barão. Exato. Aí, ó. O Ezé sai pela parede. O Graga sai pela parede. A LeBlanc sai pela parede. O Lucian sai pela parede. Só a Lux que vai ficar. O Draven tá com 154 stacks. É. Ele tinha as 600, meu parâmetro. Faz parte, né, Tinha? Faz parte. É. O jogo vira. O jogo fica outro agora pro time da CNB. Né? Com... Pelo menos com a passiva do Lucian... Do Draven, desculpa. Não conseguindo finalizar rápido e pegar esse burst de ouro. E a LeBlanc de um lado. O Lucian e o Ezreal conseguiram o que podiam. E tá aí de novo, ó. Em cima de uma sentinela. Acho que todos os pick-offs foram praticamente aí, né? Foram todos nesse mesmo lugar. O Redbird toma. Não tem muito como ele escapar. Ele é eliminado. Quem vai pegar o abate vai ser o Aslan. E aí, o PBO fica muito à frente. Toma todo o burst do Amy. Não tinha mais flash. Não tinha mais nenhum combo. O ótimo time do Xene que travou e não deixou ninguém ficar próximo do PBO pra salvar a vida do Dream. Curioso, né? Dessas jogadas. É que assim... São sempre... É sempre a mesma coisa. Inicia-se no Redbird. E a RTZ sempre responde do mesmo jeito. Chegando o Xene pelo flanco e o resto também de alguns jogadores, né? O Xene sempre. E o outro jogador depende de quem tá no momento ali na hora do pick-off e se no Redbird. Então, resumindo. O XeneB tá fazendo sempre a mesma jogada. Ela não tá dando certo. Curiosa a insistência, né? É. O que me parecia é que... Opa, cê me veio recuando. É que essa tentativa de pick-off era pra dar um abate pro Draven. Porque era um pick-off que não ia transformar em nada. Dá pra ver claramente que não ia dar um objetivo, uma torre. Tudo bem, eliminar a Lux, tirar o ultimate dela. Mas a XeneB não tava conseguindo chegar na torre. Só que as três vezes o Draven não conseguiu pegar o abate, né? Foram duas pro Olaf e uma que ficou na mão do Cork. Então, isso acabou atrapalhando bastante. Se ele tivesse conseguido pelo menos uma em cima do Draven pra dar esse snowball e aí conseguir deixar esse Draven pra destruir essa torre ou fazer um barão mais rápido porque ele vai ter mais item e pressionar ainda mais esse jogo, teria sido importante. E agora o jogo fica muito mais tranquilo na mão da NTZ. Com toda a vantagem que eles têm, com as torres que eles já tinham destruído cedo no jogo, a NTZ tem tudo pra conseguir novamente o objetivo. O problema é que o jogo tá muito travado na rota do meio. Tá muito arã. Olha lá, o pitou da Recalque volta tudo pra rota do meio. Exato, né? Ninguém realmente se desloca pro topo ou pra rota inferior. Lembrando que... Tudo bem, o Thay agora pouco até tava na rota inferior, mas já voltou, né? Pra se juntar a equipe. E tem teleporte, né, os jogadores. A gente tem o teleporte na mão do PBL. Tudo bem que esse vai ficar com o time, né? Mas o Thay já poderia ser um teleporte mais pro split push. É. Poderia ser uma boa, né? Um Lucian. Destrói rápido a torre. Mas tá aí, ó. Na rota do meio. A Aslan quase foi pego. Utilizou, né, o pacote. Acaba perdendo bastante vida. Inclusive recebeu a cor da Yumi. Faz ali o seu azul. A NTZ agora se concentra na parte do meio. Foi enraizado ali, mas era a cópia do Duplo. O Freire perdendo muita vida. Ainda pode ser eliminado. A Yumi tenta dar cobertura. Passa sem ter a final da Lux. E no fim das contas, ninguém caiu. É, o Freire teve a Hexdringer e o Sterak ativados ali, né? Então o Sterak, no caso, ele ficou gigantesco. E acabou dando a vida, a sobrevida. É aquele escudo da Yumi? Isso. Ele acabou tendo o escudo do Sterak. E acabou tendo a vida gigante. E acabou saindo com vida. Bom pro time da NTZ é que eles sabem desse poke que eles não podem levar. O Aslan tá muito forte. E eles se empolveram a onda de Minions por conta dos Ultimates. Mas agora caiu a torre. Finalmente! Estão indo meio cair, né? A CNB também tá buscando. Nossa, olha o dano em cima do Mills. O Aslan agora recebe, né? Tem Ultimates da Yumi. Mas não consegue encontrar ninguém. Valer Bank. Exato. Vai pro Split Push. Tudo que a gente falou. Desloca alguém da roda do meio. Tava elevatório. Tava muito arão. O Shiny agora vai conseguir escapar. Será? Será? Não consegue ser vivo. Perde o seu caçador em NTZ. Pode ser o momento da CNB fazer o barão. Eles têm que fazer o barão, meu caro amigo. O time da NTZ vai tentar contestar. O inibidor vai cair. Tá chegando agora também o Envy. Hum, o Red Bad gastou ulti. A CNB foi utilizada. A CNB vai tentar seguir e posicionar. A NTZ ainda tenta cobrar. Tá voltando pra Brás e o Freire. Vamos ver se eles conseguem sair. O Freire pode pagar a conta. Flash pela parede. Chega o Envy pelo flanco. Ele também pode garantir umas eliminações. Quase não consegue por enquanto sair com vida. O Mills vem se aproximando. Lembrando que o Chine ainda faltam 13 segundos. O Tai utiliza agora finalmente seu expurgo. Tenta se reposicionar. O PBO vai ficando pra trás. Ainda assim, pra trás num sentido muito ruim. Porque o Envy tá pelo flanco. Tá chegando pelo lado. Ainda tenta sair o Duclow. O PBO e o Aslan andando de mãos dadas. O Envy ainda poderia cair, mas era passiva dele. E finalmente a CNB consegue o recuo. E vão sobreviver. Lembrando, meus caros amigos. Barão feito e cupom na tela. Acesse a del.com.veg barra cblol. Utilize o cupom delbarão que está aí. E tenha descontos em produtos da Dell. Mas corre que pode acabar. É isso mesmo, meu caro amigo. O time da INTZ foi tentar contestar. Mesmo sem o seu caçador. Mas o dano e o combo do Aslan do Cork é muito forte. Ele não deixou o Envy entrar. Eles ficaram protegidos. Se organizaram. E a CNB, mesmo perdendo o inibidor, sai com o Barão. E pra tentar ganhar um pouco mais de sustento nessa partida. E mais de tempo. Porque esse Barão já tinha um cerco legal com o Cork e com a Ayumi. E esse Barão agora vai aumentar ainda mais o cerco da CNB. Pra tentar, quem sabe, chegar numa Tier 2 ou numa Tier 3. O foco do time da CNB, no momento, é isso. É tentar avançar utilizando o Barão. Agora que tem os seus três itens na mão do Cork e os três itens na mão do Draven. Vamos lá, então, meu caro amigo. O jogo vai ficando tenso. Como você já falou, né? Extendedor no topo aberto. Então, né? Tem que colocar alguém pra lá. Mas pode aproveitar o restante dos jogadores. Nossa! O Aslan! Totalmente burstado! Subiu! O Aslan! Foi se deslocar pra fazer um 3-1. Deixar a Niko de um lado. O Cork do outro. Vacilo. Perde tempo. Um grande pick-off do time da INTZ. Utilizando Visão. Devolvendo os pick-offs que a CNB deu em cima do Red Bert ali. A INTZ dá um pick-off certeiro. Porque agora, tirando o Aslan, tira muito do perigo que tinha essa composição da CNB. E quem avança, mesmo sem ter o Barão, é a INTZ. Exato! E pode aproveitar a pressão. Olha só! Quase foi pego. Chega o Enf pelo flanco, mas perde muita vida. Acaba sendo eliminado. Finalmente! Ilumina, senhor! Mas cai na sequência. Garante eliminação, Mills. Pode ser uma luta boa pra equipe da INTZ. Mas também perde agora o Ty, que acabou se estendendo bastante na teamfight. E a INTZ opta pelo recuo. Que no fim das contas fica 3 a 3. É, o Tyne deu uma emocionada. Deu mil de ouro pro Freire e o seu Olaf. A INTZ conseguiu um trabalho ali na hora de dar o cerco, destruir a torre. O flanco do Envy com o Burst é bom, mas ele também sumiu. Acabou sendo eliminado muito rápido, dando esse abate na mão do Draven. Não tinha mais tanto stack assim. Mesmo assim, dá bastante ouro pro atirador do time da CNB. É bom lembrar também, né? É um Draven com cleptomancia, né? Então, ele tá estacando muito ouro. É, ele tá. Tudo bem que o Ezreal também tá, né? Do outro lado. Eles tão com ouro bem parecido com isso. Ah, então. Você vê que mesmo, né? Com apenas um abate e o PBL aí perdendo os stacks da passiva quando foi eliminado, né? Principalmente a primeira vez. Porque na segunda já não fazia diferença. Tá zerado, né? Sim. Acabou que ainda assim o ouro tá muito semelhante. Agora, a CNB consegue aproveitar o buff do Barão pra levar um Dragão Infernal, o terceiro deles na partida e também conquistar a T2 do topo. Não só isso, né? Também segura a rota superior, de certa forma, né? Que tem Super Minions. Olha, tinha Dragão Ancião com três Infernais. Ainda tem um Dulceno ali, né? Pra ser a cereja do bolo. Pode ser aí uma condição de vitória interessantíssima pra CNB. Rebeza jogada, o engage em cima do Freire. O Amy vai tentar surpreender pelo lado, mas ele toma muito dano. É eliminado do PBO. O ultimate do ex-wildo passa muito bem do Mills pra pegar o abate. Aí o Ty dá aquela calecada, aquele ir pra frente, debaixo da torre. E acaba entregando mil de ouro para o Olaf. É, e agora fica essa tensão, né? O que que vai fazer a NTZ? Porque como o inibidor, né, realmente, já tá aí, ó, um minuto pra voltar. Digamos assim que você não conseguiu trazer a máxima eficiência desse inibidor aberto, né? A gente vê o dano da última luta. A presença, né? Claro, um destaque pro Olaf por parte da CNB, mas do Ty, né, por parte da NTZ, que realmente vem causando um dano muito grande. E lembrando, né, o Aslan tinha sofrido o pick-off. Então ele não participou dessa luta e ele tá sendo um dos principais causadores de dano dessa composição e dessa organização aí do time da CNB. Então tem que tomar muito cuidado. Quando o Aslan estiver vivo, a NTZ não pode lutar tão simples assim a mais, por ter três dragões infernais, como nós já comentamos. E a NTZ agora tenta atacar pela rota inferior. E a junção de Hexdrinkers, né? São três já. É, tem que fazer, né? Se você te escuta, tudo bem que a gente comentou, né, o Feri fez os dois. Então Hexdrinker quanto Gisterak, que tem a mesma passiva. Então acaba que você perde um pouquinho da passiva, mas ele fez os dois itens aí. É que tem uma conta, né, que a Hexdrinker, pelo custo, já vale a pena. Vale a pena, tá muito barata, né? É, e ali o outro tá buscando o quê? O dano de ataque com a resistência mágica, né? Ele até perde o escudo, mas ainda ganha os status, né? Tem um... Os status não são únicos. Exato. É só a passiva mesmo. Quote-efect, né, que a gente fala, ainda é interessante na Hexdrinker. O trabalho da NTZ tentar empurrar a rota inferior não conseguiu. Muitos pings lá na rota do meio pra tentar dominar. Mas percebe, a rota superior tá com a onda de minions travada no meio da rota. A rota do meio também. Então, não tem tanto controle dos minions. Opa! A Aslan pega. Funicuando não perde muita vida. Passa a barragem de ar também, mas já ganha a cobertura do Hulk. O Hulk rapidamente consegue curar o companheiro, né? Então, até que o Aslan não sofreu grandes problemas. A gente vê aí a NTZ sempre tentando chegar pelo lado, né, pelo flanco. E o Envy, mais uma vez, tinha. Mais uma vez o Envy fica em split push. Vem buscar essa vantagem para a equipe da NTZ. Liberar as rotas, né? Liberar essas toys de inibidor. Inibidor do topo voltou, mas ele tá lá exposto. Nossa, esse enigma tá muito distante. Ninguém ficou, ninguém imaginou que poderia chegar alguém. É barão em 26 segundos. Nessa rota, tudo bem que tem teleporte do PBO e do Duclo. Então, deve ser um dos dois. Tem que ficar aqui. O Aslan tem a carga pra tentar subir um pouquinho mais rápido. Aí, pra rota superior e pra chegar, né, nesse barão. E, na minha opinião, o Aslan, por enquanto, vem sendo... Opa! Ah, não pode! Nossa! Não funciona! Olha, meu caro Olaf! Assim, ele pode ter tirado o pinstor dos dois, né? Com certeza. Ele pode ter tirado o pinstor dos dois. É isso que a gente tem que imaginar. O Redbird não tem flash agora. Tá aí dentro. O Redbird tá praticamente morto, né? Só se a NTZ salvar. Exato. Porque não tem flash, né? O Redbird acabou de gastar o flash. Reta da morte passou. O Barão vai finalizar. O Barão finalizou a luz. O Redbird nem precisou entrar. Ele soltou pra ativar o Barão. E o Redbird agora vai pagar. Agora sim. Pickoff no Redbird e consegue o objetivo. O Schini vai tentar o roubo. Vamos dar uma olhada. Será que ele vai conseguir? Barão com 4 mil de vida. Vai entrar no covilho a qualquer momento. O Barracendiara passou. Perde bastante vida também o Schini. Porque tem muito dano de longe. Chegou agora. Ainda assim, conquistado pelo Freire. Ele gasta flash defensivo. A LeBlanc do Wave vai levando a parte inferior do mapa. Mas, no fim das contas, a CNB vai conquistar o Barão com seus 5 jogadores vivos. E lembrando, pessoal. Barão feito e cupom na tela. Acesse del.com.br Utilize o cupom delbarão que está aí. E tenha descontos em produtos da Dell. Mas corre que pode acabar. Mais um Barão feito pela CNB. Esse muito melhor controlado. Porque eles não perderam inibidor dessa vez. Meu amigo, você tá vendo o dano do Kork? Não. O Asler derreteu a vida do Schini. Ele deu um ataque básico. Aparece os dois danos. O dano mágico e o dano físico que sai do ataque do Kork ali. Meu Deus do céu. O dano mágico é 600, 700 no ataque dele. É muito alto. Olha isso. Para farmar, o Aslan está um monstro com esse Kork. E Ancião em 33 segundos. Você já tem um Barão. Você já tem três Dragões Infernais. Vale perder tempo do Barão para fazer esse Ancião. Porque você tem esses três Infernais para um Kork e um Draven nesse late game. Ai, meu filho. Sai daí. Já perdeu bastante vida. E é engraçado que a gente já vê nesse momento que quem realmente causa mais dano, né? Quem realmente vai sendo aquele carregador, digamos assim, prioritário, é o Aslan. Nossa, o míssel dele tá causando um dano gigantesco. Nossa, foi só falar que... Pegou a favor, né? Também tô causando dano. O Aslan segurou esse jogo. Em vários momentos que a NTZ queria avançar, foram os mísseis do Aslan, o dano do Aslan, que segurou essa partida. E agora vai cair essa torre de meio do Chine. Exato. Tem todo o combo com o EZ e também a Lux. Enquanto que o MT chega pelo lado, a Redenção tenta descer o mais rápido possível. Tá? E ainda consegue sair com vida. Inclusive, se curando ali por parte do Redbat, né? Que utilizou o feitiço. O inibidor vai caindo. E aí, agora tô falando do SNB. Só sair da base. Daí o NTZ partir pro Dragão Ancião. Eles vão tentar um bait. Eles vão utilizando o PBO, o dano. Estão perdendo um pouco de tempo aí. O PBO vai pra frente. Estranho. É porque ele tem Flash, né? Também tem a Yumi. Mas forçou o ultimate da Yumi. O Aslan continuou por ali. Já podia ter ido pra esse dragão, viu, meu caro amigo? O mais rápido possível. Eu até acho que a ideia da SNB era tentar o GG mesmo. Porque se eles ganham a luta agora, acabou o jogo. Se eles dão um pick-off, fica mais fácil fazer o dragão. E eles vão pra rota inferior. O dragão já é iniciado pelo Draven e pelo Olaf. E eles usam o Barão. Meu Deus, meus. É. Perdeu muita vida. Tem que ficar ligado ao dano que o Chine tá falando. Toda hora sobe. E olha o Dai. Acaba sendo explodido pelo Alvan. O Chine ainda tenta sair. A torre também vai caindo. O Dragão Sião vai ser conquistado pela SNB. O Duplo utiliza agora o seu zona. Consegue mais uma eliminação em cima do Envy. Um minuto pra nascer o Envy. 50 segundos pra nascer o Dai. O dano do Cork é gigantesco. Mas ele acaba sendo eliminado. Ele foi no 1v3. Depois que fez o Dragão, ele foi sozinho tentar eliminar os três jogadores. Mas um grande ultimate do Chine pra travar. Mesmo assim ainda tem o Draven. Com os dois bônus. E a CNB com dois abates em cima da NTZ vai pra vitória. Exatamente. Porque vai realmente aproveitar os dois bônus. Como você falou, meu caro amigo. O foco já é na torre do Nexus. Ainda pode garantir uma eliminação em cima no Redbird. O PBO tem muito sustento. Não só dele, mas também da Yumi. Já tem ultimate da Yumi. PBO ainda tem o guardião pra ganhar uma sobrevida. Enquanto que o Mills ainda tenta causar o seu poke. Fica ali atrapalhando os jogadores da CNB. Foi pra cima o Freire agora. PBO parado finalmente. A torre precisa cair o mais rápido possível. E esse é o problema pra CNB. Mas o Chine vai ficando pra trás. Rock tá com pouquíssima vida. Cai agora finalmente segurando a torre do Nexus. Já nasceu o Thay. E por isso a CNB vai ter que recuar. E o teleporte chegando. Eles não querem deixar esse recuo. O Thay vai chegar pelo lado. Exato. Já ganhou a primeira eliminação. O Freire vai tentar correr o mais rápido possível. Será que eles vão virar, meu caro amigo, o PBO? Olha o dano desse Draven. Desce a redenção. Chega do teleporte do Cole. Vem teleporte também do Asa. E a CNB vai pra vitória. Mais uma jogada onde o Thay ficou muito a frente. Flash. Exatamente. Garante a eliminação. Mas vai caindo o Chine na sequência. Eles ainda tentam fechar o jogo. E consegue agora a CNB. Terceira vitória seguida. Com 42 minutos a CNB consegue uma ótima investida com Barão e Dragão Ancião pra vencer a NTZ. É... A CNB mudou. Um time diferente. Um time que agora tem decisões melhores. Define melhor o jogo. Aproveitou dos bons momentos que teve. Tudo bem? Precisou de dois Barões pra finalizar o jogo? Precisou do Dragão Ancião? Sim. Mas ainda assim, é um time que do que a gente viu nas primeiras semanas foi melhor. Sim. Mas o meio do jogo foi um jogo bem apático. Você falou. Foi bem apático das duas equipes. Ninguém controlando o mapa. Ninguém controlando a rota lateral. Foi só aquele clash na rota do meio mesmo. Aquele confronto da rota do meio. Pra ver se alguém saia com um objetivo pra pegar alguma coisa. E ninguém conseguia. É... Achei que o Thay em diversos momentos cruciais. Aquela luta da rota inferior deu um E pra frente. Esse na frente do Cork. Aí agora no topo deu o teleporte. Beleza. Pegou o abate e ficou muito a frente pra tentar matar o Draven de novo. Sim. Então assim. Faltou um pouco de timing pra NTZ encaixar a composição. Depois que eles estavam fortes no mid game. Aproveitar então e ver tudo isso nos melhores momentos da partida. Aí então. O time da NTZ começou bem. Punindo bastante todas as rotações do lado do time da CNB. Com todas as entradas. Tudo que aparecia. E aí começou a série de pick off. Na rota do meio. Né. Todo o trabalho do time da CNB tentar dar um abate pro PBO. Acabou não conseguindo. Dois abates pro Mills. Isso dava muita vantagem pra NTZ. Esses abates na mão do Mills. Ó. De novo. Parece replay né. Mas não é. É outra jogada. Em cima do Red Bert. No mesmo lugar. Interessante que assim. Tava dando certo pra NTZ. É irônico falar né. Ó o jogador foi pego. Mas tava sendo bom. Porque ó. Eliminaram o Pedro. Tá todo mundo próximo do meio. Então tava todo mundo ali. Nesse momento o BBO perde o flash. Ele já tinha perdido o flash numa jogada anterior. Semelhante. E o cronômetro. Só que daí né. Os varões ficaram nas mãos né. Só lembrando que o primeiro varão da CNB. Foi um pick-off no Shinny né. Atenção. Tá 3-0 Thay. Essa foi a primeira jogada que dá aquela emocionada. Ele deu um E. Com flash. Pra tentar matar o Ferris debaixo da torre. E do lado com a Yumi. Aí ele acaba ficando 3-1. O Envy também já tinha dado um over aí. Que não precisava. Agora outra ó. Ele deu um E. Na frente do Aslan. Com a Yumi. Derretido. Derretido. Que é a segunda morte. Que ele também não precisava. E aí. Sem o Lucian. Com o Ezure lá atrás. Ele não consegue mais o Burst. Porque ele foi preso. Por um ótimo trabalhador do Klo. E aí o Atlan vai pro 1v3. Ele ia eliminar os 3. Se não fosse sutilmente do Shinny. E a torre também né. Vai. Pra ser justo. Tinha um ator ali. Que tava trabalhando bastante. Tentando segurar. É. E aí depois. Chegou a última luta. Ele acaba. Também ficando muito a frente. Essa aí. Não foi tão ruim assim né. Porque ele veio do teleporte. Aí outra. Foi aquela situação meio que de desespero. Que você fala assim. Gente. Vamos tentar um tudo ou nada. Se conseguir segurarmos o jogo. Mas se não der. Infelizmente perdemos. E daí que saí. E aí a CNB no final. Foi bem decisiva. Depois de ter os dois bônus. Com 3 Dragões Infernais. Como a gente comentou. Muito dano a mais. É. Cork. Cork e Draven full build. Com 3 Dragões Infernais. Só dá GG. E lembrando. Esse Cork também imenso. Mas dócil melão. Então vitória da CNB. Terceira vitória seguida. CNB acordou. Tá crescendo. Tchau. Tchau. Tchau.